O Rio de Janeiro é conhecido internacionalmente por suas deslumbrantes praias em Copacabana e Ipanema, a majestosa presença do Pão de Açúcar e, é claro, a imponente estátua do Cristo Redentor. Erguida no topo do Morro do Corcovado, a uma altitude de 709 metros acima do nível do mar, essa obra é considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno. Porém, você sabe quais foram os desafios enfrentados na construção desse monumento tão imponente? E como foi possível levar os materiais de construção até o topo do Corcovado? Neste vídeo, você verá a história e a engenharia por trás da construção do Cristo Redentor. Antes, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para acompanhar nosso projeto no YouTube. Apesar de ter sido inaugurado no século passado, o Cristo Redentor foi idealizado há muito tempo, especificamente na década de 1850. Nessa época, Pedro Maria Bos concebeu a ideia de erguer um monumento cristão no alto do Corcovado como uma forma de homenagear a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II. A princesa ficou entusiasmada com a proposta e apoiou a construção do monumento. Inicialmente, a proposta era criar uma estátua chamada A Redentora, mas a princesa Isabel não aprovou o nome, sugerindo que a homenagem deveria ser o verdadeiro Redentor dos homens, Jesus Cristo. A proposta foi analisada ao longo de vários anos, mas com a proclamação da república e a oficialização da separação entre igreja e Estado no Brasil, a ideia foi descartada. Porém, nos anos de 1920 ou 1921, surgiu uma segunda proposta para construir uma estátua no topo do Corcovado, desta vez originada pelo Círculo Católico do Rio de Janeiro. O grupo promoveu um evento chamado Semana do Monumento, com o objetivo de arrecadar fundos e obter assinaturas dos fiéis para apoiar o projeto. Mais de 22 mil mulheres participaram de um abaixo-assinado, solicitando ao presidente da época, Epitácio Pessoa, a autorização para a construção. Uma vez obtida essa aprovação, deram início ao planejamento, que de início foi intitulado de Estátua de Cristo. A obra tinha a proposta de ser uma representação da cruz cristã, apresentando uma estátua de Jesus segurando um globo nas mãos, além de um pedestal simbolizando o mundo. Porém, a versão escolhida é a que vemos hoje, com os braços abertos e a cabeça inclinada para baixo, reforçando a ideia de que ele está protegendo e abençoando a população. O monumento foi elaborado pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, em colaboração com o escultor francês Paul Landowski e o engenheiro Albert Cacuo. Uma curiosidade pouco conhecida é a presença de um coração aparente, feito de concreto revestido com pedra sabão, no Cristo Redentor, visível do lado externo. Um grupo de engenheiros e técnicos estudou diversas opções e decidiu construir a estrutura em concreto armado, considerando sua adequação para uma estátua de tal magnitude. O Cristo foi uma das primeiras obras a utilizar cimento produzido no país, e sua construção demandou nove anos, ocorrendo entre 1922 e 1931, com um custo total de aproximadamente 250 mil dólares da época. Atualizando para valores de hoje, esse montante equivale a cerca de 22 milhões de reais. A maior parte desse financiamento para a construção veio de doações de católicos em todo o Brasil. O Cristo Redentor foi oficialmente inaugurado em 12 de outubro de 1931, coincidindo com as celebrações de Nossa Senhora Aparecida. Com uma altura total de 38 metros, a estátua possui 30 metros de corpo e 8 de pedestal, equivalendo a um prédio de 14 andares. Já os seus braços se estendem por 28 metros. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, o Cristo Redentor é oco por dentro, não sendo uma estrutura maciça de concreto armado, algo que aumentaria muito o peso da estrutura e geraria mais dificuldades para se estabelecer no topo do morro. Suas bases foram firmemente cravadas a 4 metros de profundidade na rocha, no topo do corcovado. Essa perfuração da rocha exigiu técnicas meticulosas, com vergalhões sendo chumbados manualmente para sustentar toda a obra. A estátua impressionante pesa incríveis 1.145 toneladas, evidenciando a robustez necessária para suportar tal carga. O desafio de transportar os materiais foi significativo, mas a existência prévia de uma linha férrea até o topo do morro do corcovado facilitou o acesso de operários e materiais de construção. Apesar das condições desafiadoras, como o calor insuportável no verão, fortes chuvas, raios e até a presença de cobras venenosas, especialmente jararacas, no canteiro de obras, a construção não registrou nenhuma morte ao longo dos nove anos de sua realização. Assim, muitos acreditam que a obra foi abençoada, com a proteção de Jesus sobre os operários. Após a conclusão, a estátua não ficou sem acabamento. As camadas exteriores são feitas de pedra sabão, escolhida por sua durabilidade e resistência aos efeitos climáticos. O mosaico formado pelos triângulos em pedra sabão foi meticulosamente assentado de forma manual, exceto na face e nas mãos, que são lisas. A estrutura, juntamente com alguns acabamentos, passa por manutenções preventivas e restaurações periódicas. Em 2008, durante uma tempestade violenta, o Cristo Redentor foi atingido por um raio, resultando em danos nos dedos, cabeça e sobrancelha. O governo do Estado do Rio de Janeiro empreendeu esforços para restaurar a estátua, substituindo algumas das camadas exteriores de pedra sabão e reparando os para-raios instalados na estrutura. Dois anos depois, em 2010, uma restauração abrangente foi conduzida na estátua. O monumento passou por uma lavagem, substituição da argamassa e da pedra sabão que o reveste, restauração da estrutura interna de ferro e tornando-o à prova d'água. Durante o processo de restauração, ocorreu um incidente lamentável, quando um dos braços foi alvo de vandalismo, sendo pichado. O prefeito Eduardo Paes condenou o ato como um crime contra a nação. Posteriormente, os responsáveis pediram desculpas e se entregaram à polícia. A restauração, em 2010, mobilizou 100 profissionais e utilizou mais de 60 mil pedaços de pedra provenientes da mesma pedreira da estátua original. Na cerimônia de reinauguração, a estátua foi iluminada em verde e amarelo como apoio à seleção brasileira de futebol, que estava competindo na Copa do Mundo FIFA de 2010. Infelizmente, em janeiro de 2014, o monumento foi novamente danificado por um raio, destruindo um dedo da mão direita. Além dos impactos causados por relâmpagos, a estátua está sujeita a fortes ventos e erosão, tornando essencial um trabalho periódico de manutenção. Uma curiosidade adicional é que todos os moldes da estátua foram desenvolvidos na França, usando gesso em tamanho real. Posteriormente, esses moldes foram concretados em um local em São Gonçalo, onde vários testes foram realizados durante o processo de concretagem. Os moldes eram mergulhados em argamassa, quebrados e, ao secar, formavam a armação em aço de concreto. Esse processo foi repetido para todos os componentes do Cristo Redentor, símbolo do cristianismo brasileiro e ícone mundial. Em 2011, em uma pesquisa de opinião pela internet, o Cristo Redentor foi considerado por 23,5% dos 1.700 executivos de todos os países da região como o maior símbolo da América Latina. A estátua pode ser acessada de duas maneiras. Pelo trem, que parte do bairro do Cosme Velho, ou pelas vans com pontos de embarque fixos em diferentes locais. O acesso de carro é restrito ao centro de visitantes, onde os turistas deixam seus veículos ao longo da via, pois não há estacionamento no local. Em 12 de outubro de 2006, a estátua foi transformada em santuário católico nas comemorações de seus 75 anos, contando ainda com uma capela católica dedicada à Nossa Senhora Aparecida na base do monumento. Em uma festa realizada em Portugal, no dia 7 de julho de 2007, o Cristo Redentor foi incluído entre as sete maravilhas do mundo moderno. Essa decisão, proveniente de um concurso informal, baseou-se em votos populares pela internet e por telefone, ultrapassando a marca dos 100 milhões de votos. A grandiosidade dessa obra, que uniu engenharia, arquitetura, design e escultura em um só monumento, justifica sua posição como uma das sete maravilhas do mundo moderno. Vale destacar ainda que, ao longo dos anos, o Cristo Redentor se tornou não apenas um símbolo religioso, mas também um ícone cultural e turístico do Brasil. Milhões de visitantes de todo o mundo são atraídos pela imponência e beleza desta colossal obra de arte, contribuindo para a vitalidade econômica e cultural da região. Mas, e você? O que achou da construção do Cristo Redentor? Já viu o monumento de perto? Comente! Este é o Urbana! Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior. E tamo comentário! E aí